E aí pessoal, beleza? Mais um episódio aqui de Guia de Delivery. Hoje tive que pôr um capuz aqui porque meu cabelo tá descontrolado nessa pandemia, nessa quarentena. Preciso cortar faz uns três meses e agora chegou num ponto que eu tava correndo na esteira do prédio aqui e ele ficou... Enfim, chegou a comida, eu não queria esperar pra mostrar pra vocês. Então, hoje eu pedi do Sushi 5, é um sushi low cost, só que eles têm uma proposta um pouco diferente. Eu manjo bastante comida japonesa e sushi low cost é sempre um pouco complicado de se trabalhar, né? Porque comida japonesa são todos ingredientes caros de trabalho árduo, árduo em sentido de é trabalhoso. O arroz não é só você cozinhar, tem que temperar, tem que estar a temperatura certa, o peixe tem que cuidar, etc e tal. Então, pedi hoje Sushi 5. Fizemos até um trabalho com eles aí, eles criaram uma hashtag que depois eu coloco aqui, se não me engano, é hashtag Guia de Delivery. Eu vou passar certinho aqui embaixo, tá bom? Mas vamos lá. Eu pedi um karaage-kare e pedi um combinado de sushi. É super barato, é low cost, é... como se diz, é outra proposta. Eu que postei de um saca-moto, custa 300, 200 pau, é diferente. Isso daqui é... eu acho que é legal porque é uma porta de entrada pro público. Olha que bonitinho. Esse daqui é o... é o kare. Kare, pra quem não sabe, é... Kare, pra quem não sabe, é... Curry. É um curry japonês. Ele é adocicado e um pouco apimentado. Adorei o... a embalagem. Depois eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Parece uma delícia. O arroz veio com gergelim. Depois eu mostro pra vocês. E veio um guardanapo nesse daqui. Nesse grandão, veio... Provavelmente o sushi e o karaage. Karaage é... Sobrecoxa de frango desossada. Frita num estilo japonês que só eles sabem fazer. Meu, olha que legal. Olha que legal a embalagem do Sushi Five. Acho demais. E eu acho demais porque eu vi na internet. Eu quis conhecer justamente isso. Olha só. Tudo super embaladinho. É... Deixa eu abrir aqui. Vou abrir um só. Porque eu acho que o karaage... Será que tá aqui? Vamos lá. Ah, veio o Hot Roll. Olha que beleza. Hot Roll. Vamos ver o que veio aqui. E depois eu vou virar a câmera já já e mostro tudo pra vocês. Gente, esse daqui é combinado de 30, 40, 50 reais. Não estamos falando de 150, 200. Olha que bonitinho. Os nigiris de salmão. Vou mostrar pra vocês já já tudo. Quero ver o que veio aqui. Vamos lá. Ah, aqui veio os croquetes. E veio o karaage. O karaage... É esse daqui mesmo? Achei meio pequenininho, mas... Vamos ver. Hum! Gostoso. Bem gostosinho. Vou colocar o karaage em cima do karé. Gente, a embalagem... Nota 10. Nota 10 na embalagem. Tô abrindo aqui e daí eu viro. Olha que bonitinho que veio. No shoyu Kikoman. Deixa eu mostrar pra vocês. Kikoman é a melhor marca de shoyu que você pode comprar por aí. Bem melhor que as outras. Eu acho que eu não vou ficar citando o nome aqui, mas... Bem melhor. Tá? Agora eu vou virar a câmera. A gente se vê já já. Tô de volta aqui. Vamos lá ver então. Primeiro dá uma olhada nas embalagens. Que demais. Tudo bonitinho. Bem feitas. Tem até uma aberturinha aqui, ó. Pra respirar. Vamos lá. Karaage. Daqui são as asinhas de frango. Asinhas não. Sobrecoxa. Experimentei uma na frente de vocês. Tá gostosa. Esse daqui é o croquete. Croquete japonês. Deixa eu experimentar e mostrar pra vocês. Hum. Lembrei. Croquete de salmão. Uma delícia. As vezes. O perigo dessas frituras pode vir banhado e em óleo. Não tá. Tá uma fritura bem feia. Pessoal, tava gravando e acabou a memória do celular. Desculpa aí. Então, vamos lá. Já tinha falado do karagê. Falei do croquete. Dá uma olhada aqui. Hot roll que veio. Delícia. Os nigiris de salmão. E agora, vamos ver o combinado? Se eu não me engano, eu pedi o combinado trufado. Bem fechadinho. Olha só. Os nigiris de lemon aqui. Mais outros uramaques. Gente, é um low cost bom. Deixa eu experimentar um aqui pra vocês. Pessoal, é um low cost bom. Experimentei aqui um rosomake. Vou experimentar aqui um... Um uramaque com cream cheese. Hum. Bem temperatinho. No tamanho certo. Quase que eu não falei do karê, né? Bom. Vou abrir aqui o karê. Ainda veio quentinho. Uma delícia. Bem temperado. É... Sabor de karê tradicional mesmo. O arroz bem gostoso. Agora o que a gente faz? A gente pega um karagê. E vai montando o prato assim. Volta e vai comendo. É... Recomendo. Achei ótimo custo-benefício. Achei que o Sushi Five encontrou talvez um caminho que é muito difícil. Que é fazer um sushi low cost. Não vou nem falar... O pessoal fala... Ah, é bom. É excelente. Cara, é bom. É gostoso. Mas o mais importante... Confiável. Tá? Sushi Five é um sushi low cost confiável. É... Pode pedir. Abração. Então... Tchau.